Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à coça da manhã. Vamos dar início a um novo momento das nossas reflexões com um novo tema que se chama Experimentando o Cuidado Divino. Como podemos experimentar o cuidado divino? Ou como podemos perceber que o cuidado divino já está nos abraçando? A pergunta é quem não vive experimentando os cuidados divinos? Desde que nós nos submetemos ao Senhorio de Jesus Cristo e nos tornamos coerdeiros com Ele, de todas as bênçãos espirituais que estão dispostas nas regiões celestes, nós estamos experimentando diariamente o cuidado de Deus. Na verdade, os cuidados de Deus nos abraçam diariamente. Se diariamente nós aprendêssemos a confiar mais em Deus, nós poderíamos ver a operação da sua mão invisível cuidando de nós. E, de fato, Ele o faz todo dia, cada dia. Mas há os preocupados, os ansiosos, os temerosos, que desconfiam de Deus e acham que Ele não se importa com os seus sofrimentos, com as suas dores. Sabemos que a vida dura e aprendemos, muitas vezes, a nos posicionar defensivamente, nos protegendo. Talvez alguns de nós tenham enfrentado alguma tragédia, alguma crise e sentimos que Deus não esteve conosco. Mas, às vezes, duvidamos e muitas vezes a dúvida está nisso. Se Deus realmente cuida de nós, então por que ainda estamos sofrendo? Deus, em Seu amor, sempre permite de que duvidemos a possibilidade da dúvida. Contudo, Deus sempre oferece muitas e muitas, milhões e milhões de razões para nós crermos. Você já se perguntou como seria a sua vida sem Deus? E se Deus não existisse? Eu creio que não haveria nenhuma esperança para nós. Se Deus não existisse, o mundo seria ainda mais pior, mais assustador do que já é. O que sabemos é que nesse mundo turbulento que vivemos, Ele está presente em meio à nossa dor. De frato, Ele está sim presente no sofrimento, mais do que qualquer outra situação da nossa vida, Deus está presente. Davi, no Salmo 119, 50, ele nos fala o seguinte, Este é o meu consolo, no meu sofrimento, a tua promessa é que me dá vida. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 9, também nos diz assim, Resistam, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Já o Salmo 22, versículo 34, diz assim, A vida é dura, é difícil, por maior que seja a nossa fé. Contudo, no meio do sofrimento existe um espírito de consolo, que não pode ser destruído. Às vezes, Deus permite que nós nos sintamos vazios, confusos, incertos, mas nunca, nunca, nunca nos abandona. São nesses momentos de crise que devemos nos aquietar, e saberemos quem é Deus. Salmo 46, 10, Davi nos fala, Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Deus, Ele está no controle de tudo. Ainda que não entendamos as nossas circunstâncias, Deus entende. A paz de Deus, Ele quer imperar sobre toda a terra, sobre toda a carne. A ansiedade, a preocupação e o temor precisam ser vencidos pela paz de Deus. Isaías, capítulo 26, versículo 13, nos diz assim, Ó Deus, tu guardarás em perfeita paz, aquele cujo propósito está alicerçado em ti, por quanto deposita em ti toda a sua confiança. E no livro de Filipenses nós temos também, Não andeis ansiosos ou preocupados com coisa alguma. Antes, as vossas ansiedades, as vossas preocupações, estejam diante do Senhor, através das orações, das súplicas e das ações de graças. E a paz de Deus montará guarda em nossos corações. Se a paz de Deus montar guarda em nossos corações, a preocupação, a ansiedade e o temor não poderão entrar. Que nós possamos, nesse dia, pelas ações de graças, pedimos a Deus que abra os nossos olhos, para que possamos ver como temos experimentado, dia a dia, o cuidado divino. Que Deus abençoe você. E até amanhã, com as nossas reflexões matinais. E aprenderemos mais sobre o cuidado divino de Deus sobre as nossas vidas. Até lá!